Olá, eu sou a Luciana Dias e você está assistindo a mais uma edição do telejornal UERJ Online. E se você quiser nos enviar um elogio, uma crítica ou até mesmo uma sugestão de pauta, mande-nos um e-mail para contato arroba tvuerj.com.br. E vamos às notícias. Após o adiamento da reunião marcada para o dia 11, finalmente o governo recebeu o Cito Pérgico. Daniele Vargas traz mais informações. Exatamente, Luciana. Depois do encontro entre a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro de Ciência e Tecnologia e o Cito Pérgico, a TV UERJ Online entrou em contato com o secretário Alexandre Cardoso e para saber quais tomadas de posição, quais seriam as prioridades do governo para resolver a questão dos servidores da UERJ. O secretário afirmou que o esforço será brutal e que se coloca à disposição dos representantes da UERJ. Também disse que tudo será resolvido com a maior transparência e que uma prova disso é que todas as receitas e planilhas estarão à disposição dos servidores. A TV UERJ também entrevista, entrevista agora, você fica agora com a entrevista, de um representante do Cito Pérgico. Então, sincerado, como foi a reunião com o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio? Olha, a reunião começava no mesmo ritmo das anteriores, com o secretário negando qualquer possibilidade de avanço diante da fraca arrecadação do Estado. Eles alegam que o Estado é interno, queda principalmente na arrecadação dos óleos, no repasso de óleos e petróleo, devido à queda do óleo. Esse é um dos motivos que ele sempre faz questão de utilizar. E agora, tendo o governo até concedido alguma coisa, muito pouco, os 4% que ele ofereceu para a segurança, para a saúde e para a educação, nós ficamos por fora. Então, depois, já quase o final da reunião, diante da nossa insistência, que ele cedeu, pediu que nós levassemos para ele. O impacto, ele, de início, falou que ia mandar para a Secretaria do Planejamento fazer a avaliação, o cálculo do impacto financeiro das nossas edificações. E conosco aqui hoje no estúdio, Diego Zerbato, que vai nos dar um panorama sobre o que o resultado ontem da cassação do senador Renan Calheiros vai trazer para a sua conjuntura política brasileira. É, exatamente, Luciana. Essa questão da cassação do Renan Calheiros foi muito conturbada para o Congresso e vai fragilizar ainda mais a imagem do governo Lula perante a sociedade. A cassação do senador, que é uma das coisas que a oposição mais quer, ainda pode acontecer por meio de dois outros processos que Renan sofre a respeito da queda de decoro parlamentar. Novamente, pode acontecer essa nova sessão, novas conclusões e tal. Só que, provavelmente, é pouco possível que esse resultado mude. Esse resultado, na verdade, faz parte de um acordo entre o governo federal, os partidos da base governista, para manter Renan no poder, apesar de todo o bombardeio midiático que ele sofria diariamente durante esses três meses, por conta das questões de governo, de desvio de dinheiro público que ele fez, de má conduta. Infelizmente, o país tenha muito a perder com essa questão, mesmo que os senadores não encarem da mesma forma que a sociedade. O presidente Lula estava em Copenhague, na Dinamarca, quando recebeu essa notícia, e simplesmente calou, como se consentisse a decisão do Senado e acreditasse na afirmação de Renan, que foi uma vitória da democracia, mas, na verdade, foi uma grande derrota. Infelizmente, o país, por mais que tenha uma economia estável, o governo Lula tem demonstrado grande esforço na parte econômica, tanto é que o resultado do PIB cresceu, esse semestre, o PIB cresceu 5,4% em relação ao primeiro semestre do ano passado, desse ano, perdão. A questão principal é a questão política, e para o país se enquadrar no desenvolvimento, mesmo sendo uma das dez maiores economias do mundo, é justamente acabar com a corrupção. Hoje, não há capacidade de se chegar ao desenvolvimento sem isso. Obrigada, Diego. Hoje, foi aberta a 13ª edição, Bienal do Livro, no Rio Centro. Antes mesmo da inauguração, alguns livros já fazem sucesso. Saiba com o Elma Dias que livros são esses. Pois é, Luciana. O destaque da Bienal do Livro é Cabu, a capital da Afeganistão. O Salão de Belenar de Cabu, de autoria de Débora Rodrigues, que está fazendo um grande sucesso lá nos Estados Unidos, e que assinou recentemente o contrato para virar filme em Hollywood, foi um dos grandes destaques do primeiro dia do festival, do evento da Bienal do Livro. E hoje, a partir das seis horas, vai ter uma mesa redonda, também com a temática de Cabu inserida. Terão os autores Shah Murumah de Raiz, que é autor do livro Eu Sou Livrido, de Cabu, e também Yasmira Kadra, que é o pseudônimo feminino de Mohamed Mouleh Shehul, que é autor de Andorinhas de Cabu e Sirienas de Bagdá. O debate deve ser muito emocionante, pois os autores discordam em relação ao ponto de vista da visão de Cabu, e também um acha que a sua obra é melhor do que a do outro. Então, esse debate deve pegar fogo. Para quem quiser conferir, a Bienal do Livro acontece do dia 13 até o dia 23 de setembro, lá no Rio Centro, das 10 da manhã até as 10 horas da noite, com os ingressos a partir de R$ 10,00, e os organizadores preveem a visita de 600 mil pessoas. A UERJ marca a presença na Bienal do Livro com a editora da UERJ, que completa 13 anos e leva seu catálogo com mais de 260 títulos no estande da Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Quem quiser conferir, lá na Bienal do Livro, no Rio Centro, no pavilhão Laranja. É o meio-dias para o telejornal UERJ Online. Depois da demissão dos controladores dos trens que colidiram na Baixada Fluminense, o Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários decidiu na noite de quarta-feira que não vão entrar em Grécia. O presidente do sindicato, Valdir Lemos, ameaçou parar após a demissão dos colegas. Segundo ele, o sindicato irá recorrer ao Ministério Público para questionar o laudo, que considera tendencioso. A noite de quarta-feira foi recheada de futebol. As equipes cariocas venceram seus jogos, tanto na Copa Sul-Americana, quanto no Campeonato Brasileiro. A seleção brasileira também venceu seu amistoso. O repórter Fago Clóssis conta como foi a movimentada noite futebolística. Pela Copa Sul-Americana, o Vasco derrotou o Atlético Paranense por 2 a 0 com gols de Marcelinho, dois gols de Marcelinho e se classificou para a próxima fase e enfrentará o argentino Lanús. O Botafogo foi ao São Paulo e derrotou o Corinthians por 2 a 1. Lúcio Cláudio e Dodô que voltou a balançar a gente e marcaram os gols ao Veneiros. O Botafogo enfrentará o River Plate pela próxima fase. Já o Flamengo jogou em jogo isolado no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro e venceu por 3 a 1 aqui no Maracanã com gols de Léo Moura, Souza e do atacante Obina. O Flamengo saiu da zona do rebaixamento, mesmo com aquele problema do número de pontos iguais para o Atlético Paranense. Agora o Flamengo tem 32 pontos e ocupa a 14ª posição. E o Brasil jogou nos Estados Unidos, venceu por 3 a 1 a equipe do México e esse foi o último amistoso da seleção brasileira antes das eliminatórias. Destaque da seleção para o atacante Ronaldinho Gaúcho e o Meia Kaká. Lembrando que você pode acompanhar mais sobre esporte no TV UERN Esporte. É com você Luciano. E esta foi mais uma edição do Telejornal UERN Online. Você não pode deixar de acessar o nosso blog, que é blog.tvuergen.blogspot.com. E até lá!